Nova sinalização ali na região. Ainda não tem prazo para a conclusão destes trabalhos. E a comunidade árabe que mora em Foz do Iguaçu, considerada a maior do Brasil, fez um protesto durante o domingo. Roberta Cunha, então, chega com a informação. Qual que é o motivo de toda essa mobilização, desse movimento? Bom dia pra você. Eles pedem por paz entre Israel e Palestina, Ana. Bom dia pra você, pra escola e também a todos que nos acompanham. Um ótimo início de semana. A manifestação reuniu centenas de pessoas na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu. Inclusive, contou com a presença do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Os manifestantes também pediram por auxílios aos palestinos que estão entre os terroristas do Hamas e que também fazem parte do exército israelense. O conflito já registrou mais de 5 mil mortes de palestinos e estamos aí entrando na terceira semana de conflito, infelizmente, sem qualquer sinal de cessar fogo entre os povos do Oriente Médio, Ana. Roberta Cunha, então, com a informação. Obrigada por enquanto, viu? Daqui a pouco, Roberta, tá de volta aqui ao vivo no RIC Notícias Dia. Vamos mudar de assunto pra falar agora que mais de 37 mil inscritos realizaram a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Parque...